Ok, bom dia, bom dia. Eu sou Jaime Amorim, sou de Ribeirão Preto, sou casado com a Maria Rosa Amorim, Walter Amorim, o Walter é dela, o Amorim é meu. Formação, eu fiz na linha de administração, sou administrador. Profissão, sou policial militar, trabalho em Ribeirão Preto. Agora a gente está com um projeto aí, acabei de fazer o curso de conciliação e mediação pelo TJ e vamos desenvolver esse projeto lá. A gente gosta muito de viajar, eu acho que como cristão, o maior sonho do cristão, pela bagagem bíblica que você conhece e você aprende desde a escola dominical e você vê toda a história ali pela Bíblia, o seu maior sonho é conhecer Jerusalém, Israel, não tenha dúvida. Pela misericórdia do Senhor, ele nos proporcionou isso, então nós estivemos em Jerusalém, visitamos boa parte de Israel e aí depois vem os primeiros, primeiro quando realizamos os primeiros sonhos, a gente percebe que os segundos vão sendo consequência disso. E aí pela fé que a gente tem vivido, era subir o Monte Sinai, não tenho dúvida disso. Aí fomos, Deus nos abençoa também, subimos o Monte Sinai, conhecemos o Egito e de Lambô já tem ali outras coisinhas perto, a gente conheceu outros países ali. E aí, de o primeiro, o maior sonho realizado, o segundo realizado, o terceiro é para fechar com chave de ouro, do Gênesis ao Apocalipse, é conhecer as ruínas das sete igrejas, conhecer aí o Ministério do Apóstolo Paulo, a importância dele para o cristianismo, a importância de hoje nós termos sido alcançados, foi pelo Ministério do Apóstolo Paulo. E conhecer as ruínas, por onde ele passou, pelo que os cristãos viveram, pela perseguição, que desde então, então assim, é mais do que uma bagagem para a nossa fé, para avivar a nossa fé, né? Então tem até um louvor que depois vamos tentar cantar, né? O que nossos irmãos passaram. Então pelo que eles passaram, é porque nós estamos aqui hoje, graças a Deus por isso. De religião de igreja, né? Nós somos da Igreja Universal, somos obreiros de lá, graças a Deus temos desenvolvido esse trabalho lá, servindo as pessoas, né? Fazemos um trabalho social no Grupo da Saúde, nos hospitais em Ribeirão Preto, não é levando igreja, né? Mas é levando a palavra de Deus, que é a palavra que transforma, é a palavra que muda a vida das pessoas, né? Então ele que transforma a vida e assim, nós temos servido ao Senhor lá em Ribeirão Preto nesse sentido. Como chegamos a BPI? Como tudo no projeto de Deus, né? Como nós chegamos a Israel, foi também na pesquisa. Como chegamos a Egito, também foi na pesquisa. E Deus foi encaixando as coisas certinho. E quando nós fechamos, não, vamos para a sede de igreja do Apocalipse, começamos a pesquisar no famoso Google. Então o Google nos levou até a BPI. E assim, quando Deus faz, faz. E conversamos, foram poucas trocas de mensagem pela internet mesmo. Conversamos com o pessoal, acho que o primeiro contato foi com o Joelso mesmo. E aí já fechamos e já fechou o negócio, depois que eu fui saber que o Joelso também era da mesma igreja que nós. E assim, para você ver as coincidências, as deu ciência, né? Porque com Deus não existe coincidência. São ele que está na direção e no controle. E já que todo mundo falou, né? Salmo 133 diz, com bons e suaves são que os irmãos convivam em harmonia, né? E aqui é exatamente isso, como já foi posto aqui. A ideia é isso, é formar uma grande família. E Deus é isso, Deus é família. Não é placa de A, placa de B. E é importante a gente estar nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, nessa comunhão. É fácil, como a colega falou, viver junto? Não, não é. Mas o grande aprendizado é você aprender a diferença dos outros. Então da nossa parte também, tenho certeza que a minha esposa é igualmente. A gente é muito reservado. Mas nós estamos inteira à disposição aqui para colaborar, para ajudar, para ser bênção, que nem o professor falou. E se tiver alguma coisa que nós estivermos fazendo que desagrade, por favor, não tenha nenhuma reserva de nos procurar e falar. Porque todo relacionamento é que nem o casamento. Se você não fala, o teu cônjuge vai continuar sendo aquilo. Você tem que falar, porque é aquilo último. E relacionamento de amizade também é isso. Se você está fazendo alguma coisa, se nós estivermos fazendo alguma coisa que não está agradando, chega e fala, né? Porque a gente já para as arestas, para que quando o fim dá essa viagem, né? Começa-se aí a convivência na família. Os contatos e aí outras viagens serão realizadas. Então de antemão, agradecer que o primeiro contato foi positivo e o contato agora junto está sendo muito mais positivo. Tem superado a expectativa. Então está de parabéns o Joel, o da VPI, a dona Madalena, uma bênção. Os meninos que ficou no Brasil lá, a Luana, o Vitor, são bênçãos, né? Então a gente só tem que agradecer a empresa. E certamente essa é uma das primeiras. E viaja conosco. Viaja conosco. Salva de palmas. Muito bom.